Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é super legal porque vocês vão passar matéria limpo comigo. Como eu disse no vídeo de ontem, não sei se você já assistiu, se não assistiu vai lá assistir, porque tá bem legal também. Eu falei que não tava dando certo pra mim passar matéria limpo, mas que eu ia terminar, né, porque eu tenho esse caderno aqui, esse é o meu caderno, digamos, oficial. E nele eu tenho a matéria completa, porque ele é um caderno de 10 matérias, então cabe tudo da minha faculdade aqui. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de Direito. Enfim, então o que acontece? Acontece que eu tô passando a limpo aqui, o que eu precisava passar pra deixar minha matéria toda organizada, e o restante, né, a continuação eu vou fazer em sala de aula mesmo, porque não tá dando tempo de passar matéria limpo. Porque isso demanda bastante tempo e é algo que eu não tô tendo agora pra investir em passar matéria limpo, eu prefiro estudar de outras formas. Se você tem tempo pra passar matéria limpo, eu recomendo muito, porque isso foi uma coisa que me ajudou por muito tempo, sério, gente, fez uma mega diferença pra mim. Então eu recomendo sim, quando eu tiver tempo, eu quero voltar a fazer isso, gente. Então bora lá, né, bora lá, que eu já falei muito. E eu tô com sono e uma espinha. Bom, gente, explicando rapidinho pra vocês, porque eu já falei no vídeo ontem, ontem, esse é o caderno que eu pego e anoto as coisas em sala, então eu vou pegar daqui e vou passar pra aqui de um jeito mais bonitinho. Pegar daqui e passar pra aqui foi ótimo, né? Passar pra cá, nesse caderno aqui, de um jeito mais bonitinho. Olha só, gente, eu acho tão bonito isso aqui no caderno. Ele é um caderno da Maquiato Papelaria, ele é de 10 matérias e tem gramatura 90. Então não passa nada pro outro lado, eu vou mostrar. Olha só, eu uso estabilo, eu uso canetinho, um monte de coisa e não passa nada, tá vendo? Olha só, fica muito tranquilo. Então eu gosto muito de usar esse caderno aqui, é dessa papelaria aqui, ó, Maquiato. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu tenho cupom de desconto com eles. Então se alguém quiser comprar esse caderno, é o que eu mais tenho gostado de usar. De todos que eu usei, esse daqui foi o que mais me atendeu, porque ele cabe muita folha, tá vendo? Ele é de 10 matérias, então tem muita folha aqui. E ele é uma folha normal, gente, não sai amassando tudo. E ele é ótimo, eu amei. É duas, como se chama isso? Dois espirais, espirais, ai não sei falar. Mas enfim, daí é mais protegido, sabe? Então como que eu vou fazer? Eu vou passar a matéria limpa aqui e vocês vão me acompanhar. As canetas que eu mais uso, gente, que eu mais gosto, vocês já sabem quais são. Essas daqui, ó, Pilot E2. Eu amo essas canetas, eu tenho várias. Quando eu digo que eu tenho várias, eu tenho várias mesmo. Olha aqui, tem várias aqui dentro, tá vendo? 05, 038, 07. E as que eu mais uso são essas daqui. Essa 07, ela tem a pontinha desse jeito, tá vendo? E essa daqui que é a 038. São as duas que eu mais uso, que eu mais gosto. Elas duram muito a tinta e secam muito rápido, sem contar que são bastante pretinhas. Então eu gosto muito de usar elas, elas que eu uso. Então bora lá, gente. Me acompanha aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, então bora lá, né? Passar matéria limpo, gente. É muita coisa. Meu Deus. Sério. Eu deixei acumular por conta de outros compromissos que eu tinha. E também eu tinha que estudar. E nem sempre dá tempo de passar limpo estudando, porque demora mais ainda pra fazer as pesquisas, leitura e ainda passar limpo, sabe? Então foi uma decisão que eu tomei de parar por enquanto isso de passar limpo, porque não ia dar certo pra mim. Então, como eu disse anteriormente, se você tem tempo pra isso, é uma ótima ideia. Faz sim, me ajudou bastante por muito tempo. Mas agora estou crescidinha e não tá dando mais tempo pra eu fazer isso. Mas é normal, gente. A gente vai se adaptando conforme o tempo vai passando e as nossas necessidades vão surgindo. É super normal. Não tô me sentindo culpada, não tô me sentindo mal, nem nada do tipo. Mas eu usava isso como uma terapia, sabe? Então a minha terapia agora vai ser algum... Tome menos tempo, digamos assim. E eu quero começar pilates também. Alguém aí faz pilates? Se alguém fizer, me conta. Me conta aí o que mudou na sua vida, se ajudou em bastante coisa. Hoje eu fui atrás, eu fui num lugar aqui da minha cidade que faz. Peguei o telefone da dona pra gente conversar. E eu quero começar logo. Eu quero começar na próxima semana já, porque... É muito complicado, né? Ficar parada. Eu fico muito parada, gente. Fico muito tempo sentada. Porque eu estudo, eu gravo sentada, eu edito sentada, tudo que eu faço sentada. Então, mano, eu tenho que fazer alguma coisa pra minha saúde, sabe? Mas falando da matéria em si, eu tô passando ali por uma matéria de TGP, que é Teoria Geral do Processo. E eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu bimestre na faculdade. Eu quero muito fazer, mas eu tô esperando alguns professores liberarem notas. Faltam dois professores só e depois já vou ter todas as notas em mãos. Mas, enfim, gente, eu uso a cor verde pra esse caderno. Esse caderno não, né? Essa matéria. Porque esse caderno é umas 10 matérias. Então, são várias matérias aí, mas cada matéria eu uso uma cor. Exemplo, Direito Penal é rosa. Essa daí que eu tô fazendo TGP, né? Teoria Geral do Processo é verde. E assim vai. Cada matéria eu faço de uma cor e separo por cores mesmo. É algo que eu gosto muito, já faço bastante tempo. Muita gente depois começou a fazer, que me viu fazendo, veio agradecer, porque isso ajudou muito. Ah, e eu adoro fazer, gente. Me ajuda bastante. Eu gosto bastante de separar por cor. Então, foi questão de escolha. Me conta aí também se você faz o color coat, se separa por cor, igual eu separo. Ah, deixa eu dar uma dica de caneta também, que é mais barata, gente. Ela é muito boa. Olha só a ponta. É uma ponta agulha, tá vendo? Todas essas minhas eu compro na loja Gravitando e tem várias lá. Tem algumas que é até de formato de bichinho, sabe? De cacto. É muito fofa. E, gente, elas são muito boas. Olha só a ponta disso. Vou testar aqui no outro caderno pra vocês, que é o caderno que eu uso só pra anotar coisinhas de aula e depois eu passo a limpo mesmo. Olha só. Ela é mega fina, tá vendo a ponta? Essa daqui, ela tem a espessura... Deixa eu ver se fala aqui, meu Deus. Minha unha tá toda feia, né? Mas ignorem. Ela é 0,5. E essa daqui, eu acho que ela é mais fina ainda, ó. Essa é 0,35. Então, lá na loja Gravitando, tem canetas de ponta mega finas e são baratas, sabe? São mais em conta do que muitas canetas, então fica aí de dica. Eu uso bastante essas, porque essas daqui não tem marca famosa e tal. Então, acaba que o preço sai mais em conta. Vou deixar o link da loja aqui embaixo também, se alguém tiver interesse, enfim. Mas eu queria deixar de dica, porque às vezes as pessoas querem caneta de ponta fina em gel e não acham. Essas daqui são mais baratas. Bora continuar, né, gente? Eu gosto bastante de fazer umas pausas entre alguma coisa e outra. Por exemplo, essa pausa que eu fiz foi pra contar pra vocês a caneta que eu curto bastante. Então, é importante fazer pausas. Eu acho que dá uma, sabe, refrescada na mente e no braço também, né? Porque, meu Deus, dói às vezes o pulso, dói bastante. Eu sinto bastante dor, não sei vocês, mas quando eu fico muito tempo escrevendo, nossa, começa a doer meu braço inteiro. Então, eu gosto de fazer essas pausas, porque me ajuda bastante e ajuda a recuperar também a força pra continuar, né? Nossa, eu acho que eu falei tudo errado. Deu pra entender que era força o que eu falei? Mas, enfim, uma caneta que eu tô testando agora é a da Muji, porque eu usei a Muji 05 e pra mim não deu muito certo. Não foi uma caneta que foi do milagrado, assim. Ela demorava pra secar, sabe? Então, isso me incomodava um pouco pra usar o marcateço por cima. Daí, agora eu tô usando a 0.38 pra testar. A minha mãe tem as Muji 0.5 e ela adora. Ela ama essas canetas. Mas, vai muito de gosto, gente. Então, assim, em vídeos de resenhas que eu trago bastante, que eu adoro fazer, eu sempre falo, tento falar, né? Todos os pontos positivos, todos os negativos pra vocês tomarem as decisões de vocês. Mas, se você for numa papelaria comprar, se for algo fixo, sei lá, uma papelaria na cidade de vocês, pede pra testar a caneta, ver se você gosta mesmo. Enfim, eu acho que isso ajuda bastante. Meu, e uma coisa que vocês me perguntam bastante é se eu demoro pra fazer letra e caligrafia. E, assim, quando eu tenho tempo, eu faço nessa velocidade aí que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Eu peguei e falei assim, ah, vamos fazer calmo e tal. Daí, eu deixei pra vocês na velocidade. Quando eu tô calminha, eu faço. Mas, eu consigo fazer na sala de aula e, tipo, fazer bem rapidinho, sabe? Isso também é muito de treino. Porque, às vezes, eu recebo perguntas, sabe, como que você consegue fazer tal coisa? Gente, é treino. É treinar, sentar a bunda na cadeira e escrever bastante. Então, essas canetas aí são as da Crayola. Eu gosto bastante delas e eu acho que elas ajudam bastante. Sem contar que elas têm cores muito variadas. Então, eu curto pra caramba usar essas canetas, sabe? Mas, tem outras versões também, até brasileiras, nesse estilo de ponta. Muito bem, terminei, então, aqui, gente, TGP. TGP é a Teoria Geral do Processo, que é uma matéria... Quer dizer, a matéria é legal. Agora, tá ficando um pouco difícil. Era mais fácil no nosso trimestre. Mas, ela é muito complexa, sabe? O lado bom desse caderno, como eu já falei mil vezes, é que eu posso escrever frente e verso e nada vai manchar. Olha só. Tecnologia, tá? Tecnologia. Enfim, galera. E é isso. Eu gosto muito. Olha isso. Eu adoro fazer isso. Isso daqui eu faço com caneta brush ou marca-texto mesmo. Pode ser marca-texto assim, ó. Marca-texto comum, sabe? Tem essa pontinha, tipo, marca-texto mesmo. Eu tô falando de marca-texto. Você pode fazer isso aqui. É só você ir fazendo assim, tá vendo? Que vai pintando e fica bonitinho. E eu uso muito adesivo também. Esses adesivos assim, ó. São de loja grafitando, que eu gosto bastante. São muito fofos os adesivos de lá. E eu adoro também fazer esse tipo de título. Olha só, gente. Fica muito bonito, né? Mas, no geral, eu acho que é isso. Eu fiz, então, TGP. Eu já tô com o TGP pronto no caderno. Tudo certinho aqui. Eu tô com o que mais? Família pronto. Família tá certinho aqui também. Não tem mais nada pra fazer aqui em família. E direito penal também está tudo pronto aqui no começo do caderno de rosinha. Inclusive, hoje postei uma foto lá no meu Instagram dessa folha aqui, dessa página. Quem não curtiu, curte lá, gente. Você tem que me ajudar curtindo as coisas. Inclusive, curtindo esse vídeo aqui. E aqui tá prontinho também. Eu só tenho que passar a caneta aqui e aqui, que eu vou passar agora. Mas, de resto, gente, certinho. Terminei. Só falta agora obrigações. E falta também... O que mais? Acho que é isso. Acabou. Acho que faltam obrigações, que é o maior de todos. Então, a gente vai ter mais um vídeo aqui passando matéria limpo. E é isso, gente. A outra matéria que eu vou passar é limpar gigante. Ela tá grande, viu? E eu tô com preguiça, eu confesso. Mas é isso, galera, que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Meu cantinho, olha, gente, como que ele tá ficando. Eu tô colocando aqui na minha frente agora as canetas que eu mais uso. E daí, assim, fica mais fácil. E eu comprei essa daqui recentemente. Ela tá escrito aqui, ó. O que tiver que ser sereia, tá vendo? E a alcinha dela é tipo um rabinho de sereia. E aqui eu coloquei os marca-textos que eu mais gosto. Eu gosto muito desses daqui por conta das cores. Ele tem umas cores muito diferentes. Tipo essa, olha só. Tá vendo? Tem umas cores muito bonitas. Tem marrom, cinza escuro, cinza claro. Então, eu gosto muito dessas cores aqui. Eu acho lindas mesmo. Rosa. Inclusive, a roxa tá ali embaixo. E ele é legal porque ele tem duas pontas. Do outro lado tem uma ponta desse jeito, tá vendo? Então, eu curto muito isso. Ai, meu Deus do céu. Eu curto muito isso. Porque pra fazer o color code, eu que uso cada matéria, uma cor específica, ajuda muito. Tá vendo? Que eu já tenho marca-texto aqui e uma ponta de caneta aqui. Então, eu gosto bastante de fazer isso. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like. Até a próxima e tchau. Fui. Tchau. Tchau.